Sou Adonis, sou professor de arte, sou músico, sou do Guarujá, Litoral de São Paulo, vivo aqui, trabalho aqui em escolas públicas, fui do Baleado com a Roseli, fazendo danças do Brasil, danças negras, danças indígenas, danças do Brasil, e trabalho hoje, faço aula de Guarani também, para aprender um pouco mais sobre a cultura, a língua-mãe, e busco realmente trabalhar essa questão na sala de aula, com essa importância que o índio dá à terra, à natureza. É isso, estive na Grécia em 2018, e obrigado pelo convite. E aí, no caso, caralho, por ano, boa tarde. Nós falamos um pouquinho de música, a música Guarani, que são os índios que habitam mais aqui no estado de São Paulo, um pouco no norte do Pará também, fica muito na litorânea do Brasil. Então, para nós cantarmos, os índios usam... Alguns instrumentos de chuva, nós temos pau de chuva, pau de chuva, ele é muito usado nas músicas indígenas, como eu falei, muitos capítulos por capítulos, porque o Brasil, o país, a maior variedade de pássaros, os instrumentos de indígena são chocados, é porque nós temos os animais rasteiros. Então, eu vou começar uma música chamada, eu vou falar devagarinho, tá bom? A frase, a tradução, e todos poderão cantar, ou dançar, bater, bater, palma, associação... Tá bom? Não, não pode gritar. Vamos lá. Se possível... Tá cruzando o fone. Desliguei, eu vou ligar de novo. É preciso que desligue meus microfones, para que não... Tá bom? Então, a primeira música... Jaiquei, Yanderu Pire, significa, entramos na casa de reza, né? É, Jajarurá, Jajajorui, reverenciar, agradecer, Yanderuete, Wembechameme, Yanderu é Deus. Então, agradecer, reverenciar a Deus, Criador. Yanderuete, Wembechameme, nossa mãe eterna presente, nossa mãe terra, que nos dá o fruto, né? O alimento, onde os índios costumam cantar ao plantar, costumam cantar e dançar ao colher. Quando o índio, ao ver o sol, ele agradece a Yanderu, canta pelo sol. Quando chove, canta em agradecimento a Yanderu pela chuva. Então, o índio, ele canta e dança para tudo, para casamento, rituais, tudo. Então, eu vou cantar bem devagarinho, tá bom? Umas, duas vezes, para que vocês possam acompanhar. Aí, eu pediria, se possível, cantem junto, ou dancem junto, bastam o pé, façam, ó, aqui, ó. Os sons agudos graves, chucados, dançem à vontade que tiver espaço para dançar. Então, farei duas vezes, bem lento, ó, aqui, ó. A palma aqui, ó, foi na boca, aqui, ó. Grave, agudo, fica assim, ó. Ó, bem devagarinho aqui, ó. Bom, de novo, bem lento isso. Para pegar o som, né, e depois, se prepare para dançar. Fique à vontade aí, que a gente é na sala, né? Vamos fazer som. Sim, sim. Oi, gente, sou Ana Maria, professora aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Eu vim contar para vocês a lenda do dia e da noite. Como eu também trabalho com geografia, eu queria começar dizendo para vocês que, para nós, que não somos indígenas, somos descendentes, né, porque todos nós brasileiros somos descendentes de indígenas, para nós, o dia e a noite, ele surge através daquela volta que até dá em torno dela mesma, do seu eixo, e assim nós temos o dia e a noite. Quanto mais próximo do sol à terra, essas áreas é um dia. Quanto mais distante são as noites. Mas os povos indígenas, eu vou trazer para você a lenda do dia e da noite, que foi contada pelos povos trajais, da Amazônia. Na época, no começo da existência da humanidade, não havia a noite, só havia o dia. O sol imaginava ter as quatro estações do ano, mas não podiam ter as quatro estações do ano, porque para isso tinha que ter o sol. Todos os animais e os seres humanos e os seres vivos que habitavam o planeta Terra reclamavam porque não podiam dormir, porque o sol não ia embora. Corria a lenda entre os índios carajais que, à noite, ela tinha sido escondida dentro de um porto de turmã e a boiuna, que era a grande serpente que habitava o rio Amazonas, tinha escondido à noite para proteger os animais e para proteger as pessoas dos seres que habitavam à noite. Nessa época, dois jovens indígenas se casaram. A índia Tuilá, que era filha da boiuna, essa grande serpente, e o índio Arapuã. Tuilá, filha da boiuna, que era essa grande serpente, ela era detentora dos conhecimentos sagrados dos povos carajais. Ela curava doenças, ela dominava os rituais sagrados do seu povo. Ela pediu para o seu esposo, não é? Arapuã, e pediu para Tuilá conversar com a boiuna para libertar à noite. Tuilá foi falar com a sua mãe. Disse que era preciso trazer à noite para que a terra fosse povoada, para que os animais descansassem, os seres humanos também. E Tuilá foi conversar com a mãe dela lá no rio Amazonas, e a mãe concordou. Mande seu esposo Arapuã vir buscar o foco. Agora, lembre de uma coisa. Ele só pode abrir esse foco na sua presença, Tuilá, porque você vai dominar os monstros, e você vai dominar os maus espíritos que também habitam à noite. Então, Tuilá falou com o marido, e o marido, Arapuã, o índio, partiu para dentro do rio Amazonas para buscar o foco, para libertar à noite. Quando ele estava lá no meio do rio, o sapo e o jacaré disseram para ele, olha, Arapuã, A boiuna, que é a grande serpente, está esperando você aonde estiver o pássaro vermelho, aquele pássaro vermelho, que é uma arara, uma arara vermelha, ela vai posar em cima do seu barco e vai lhe dizer onde a boiuna está. Ele avistou o pássaro vermelho, e aí, quando ele avistou o pássaro vermelho, viu um movimento imenso dentro do rio. O rio se mexeu, a canoa quase vira, o índio quase morria do coração, ficou com o coração apertado, mas a grande cobra, a grande serpente, não o atacou. Saiu e disse para ele, leve o coco do Tucumã, mas eu estou lhe dizendo, não abra este coco sem a minha filha Tuilá. E o índio prometeu à boiuna que não faria isso. foi embora no barco, começou a perceber que a lua nã começou a ter movimento dentro do coco. E o coco se balançava, se balançava. E ele com aquela curiosidade, o que é que eu vou fazer? Eu estou muito curioso. Aí ele foi, desobedeceu a boiuna e desobedeceu a orientação da sua esposa. Ele foi para perto da areia, tirou o barco, esquentou, acendeu uma fogueira, esquentou o coco do Tucumã e libertou a noite. Mas lembrem, ele libertou a noite longe de Tuilá. E aí os monstros e os maus espíritos engoliram o dia. Tudo se fez noite. Tudo se fez noite. E aí ele voltou desesperado para casa para conversar com Tuilá, a sua esposa. Contou a Tuilá, que tinha traído a orientação dela e da boiuna, e disse o seguinte, me ajude, Tuilá. Você conhece os segredos da natureza. Você conversa com os espíritos da má. Você sabe o segredo dos rituais sagrados do povo carajás. E aí Tuilá ficou muito triste com seu esposo, mas resolveu conversar com as forças da natureza. Pegou o seu chocalho, convidou a natureza sagrada, os pássaros, os espíritos bons que vivem na mata, na natureza e nas águas. Conversou com todos eles e as forças da natureza orientaram Tuilá a construir um pássaro. E ela foi na areia, no barro sagrado que habita o rio Amazonas, juntou esse bairro e fez um pássaro chamado Cajubi. E quando ela fez o pássaro chamar o Cajubi, ela soprou vida. E o pássaro voou. E assim contam os carajás, que toda... o som. Ana Maria, Ana Maria, ela não está ouvindo. Agora... Ana Maria, Ana Maria, você estava sem microfone, tinha fechado o microfone. Volte um pouquinho atrás na história. Eu cheguei aonde na lenda? Contem aí. Construção do pássaro Cajubi. Sim. Está no fonezinho já. É porque a internet aqui está oscilando muito, caiu. Então, quando a Índia Tuilá soprou vida no pássaro Cajubi, a partir daí, a partir do momento que o Cajubi, a partir das 5 horas da tarde aqui no Brasil, ele sai em voo pelo rio, por sobre o rio Amazonas, ele traz à noite. E a lenda do dia e da noite conta que todas as vezes que o Cajubi sai em voo, a noite chega. E a partir daí, a vida pôde crescer, os povos indígenas circularam toda a Amazônia e os dias e as noites se fizeram. É assim que contam os povos carajás que surgiu o dia e a noite. Parabéns. É linda mesmo. Moral da história, gente, moral da história, Ana Maria. A primeira coisa é que a gente precisa respeitar as leis da natureza, não é? Que as mulheres e os homens têm igualdade e sabedoria entre os povos indígenas, que os rituais sagrados e as forças sagradas também estão nas mulheres, não é? Que as mulheres, que os povos indígenas são detentores de conhecimentos sagrados e de uma ligação próxima e igual entre o homem, a natureza e os animais. Nessa lenda, não apenas tu e lá foi importante para restituir a noite, mas todos os animais, a boiuna e os erros cometidos pelo indígena. Outra coisa que eu entendi é que o ser humano é um ser curioso, não é? E que nós precisamos ter paciência e buscar forças que estão na nossa ancestralidade para que a gente possa ter paciência e sempre encontrar as melhores saídas para os problemas que nós vivemos. Tu e lá, apesar dos maus espíritos que foram soltados no mundo, pelo Aruan, Aruanã, o índio, tu e lá, teve a sabedoria para não se desesperar e buscar com as forças da ancestralidade, as forças da natureza o melhor caminho. Nós precisamos, como os carajás, como tu e lá, respeitar a natureza, encontrar na relação com a natureza as grandes saídas para os problemas que os seres humanos criam. Aruanã representa os seres humanos que erram, que ofendem a natureza, mas que precisam reencontrar o seu caminho e respeitar a lei que a natureza nos colocou. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu estudei um pouco sobre a peteca e se eu falar alguma coisa que não está correta e vocês fiquem à vontade para me corrigir, tá? Isso aqui é uma peteca feita de material reciclável, mas o Adonis tem uma peteca original aí, mostra aí, Adonis, a peteca mesmo, como que é a peteca? Ela é assim, olha, eles usavam penas e pelo que eu li na internet, pelo que eu pesquisei, era pena, é casca de milho e embaixo é couro de animal, é isso, Adonis? Me corrija se eu tiver errado. Sim, sim, aqui usa o napa hoje em dia, né? Para comercializar, mas é de couro mesmo, é couro mesmo e pena. Usava um couro e a informação que eu pesquisei também é que no começo, lá bem atrás, a peteca, ela era feita para aquecimento corporal, eles usavam assim para brincadeira, recriação, quando estava um pouco mais de frio era para crescer o corpo, não era esporte, ela se tornou esporte depois, né? E o mais legal é que tem uma mineira aqui e é em Minas que tem a primeira organização de peteca, é lá em Minas que começou a confederação de peteca. E aí só, olha, eu já era nascida, gente, em 1985 foi que surgiu a primeira confederação nacional de peteca, é um esporte recente, né? Ele não é um esporte muito antigo. E aí, vamos continuar agora. Essa minha peteca aqui, a gente já fez um monte, eu tive que fazer duas até, porque a Marcela brigou com a Manuela que elas queriam a mesma peteca. Eu preciso de sacola plástica, jornal e uma tesoura. Tem alguém que vai me acompanhar? Ou é para eu fazer e depois vocês fazem em casa? Não, eu tenho, eu vou acompanhar. A senhora vai me acompanhar? Então vamos ver. Tem tesoura aqui, Bé. Pega aí, vai, rapidão, rapidão, rapidão. É legal para caramba. Cadê o tesouro, Bé? Ah, eu pesquisei também o nome de quem joga peteca, eu achei que era petequeiro, mas não é petequeiro, é atleta de peteca. É atleta, não é petequeiro, eu achei que era petequeiro. Vamos lá. Gente, eu não sabia nem que existia esse tipo de esporte. É, mas é recente, é recente, é de 85. No YouTube. Legal, legal, legal. O Brasil se apresentou a primeira vez em 1920, ele foi para as Olimpíadas, e foi lá que o mundo conheceu a peteca, porque até então ninguém conhecia. Então foi apresentada, é o Brasil mesmo, é um esporte brasileiro, vindo dos índios, é super legal, eu fiquei, eu fiquei, assim, super, é, como é que fala, orgulhosa do meu país. Ó, vou cortar a peteca, o plástico, eu vou cortar essa ponta aqui, e essa ponta aqui, vou fazer um quadrado, um retângulo, tá bom? Vou passar a tesoura aqui, aqui embaixo, acho que não dá pra ver. Ó, vem cá, vai cá, Dimitri, pra fazer. Posso ir? Vamos lá, ó, cortei essa ponta aqui. Bebê, vamos fazer? Vou cortar essa outra aqui, ó. Acompanhar ela, ela vai passar. Olha a minha outra. A ideia, é fazer um retângulo de plástico. Vou cortar as laterais, Ah, e vocês sabem que o primeiro, nós temos também, o primeiro atleta do ranking mundial de petecas, é brasileiro. Escreve o nome dele aqui, pra gente não esquecer. Ricardo Delgado. Ele é o primeiro no ranking mundial de peteca, e ele é brasileiro. Ricardo o quê? Delgado. Delgado? Olha, legal. Ricardo Delgado. E Robinson Contins, acho que ele não é o primeiro, mas ele tá no ranking dos dez primeiros também, e agora em 2018, eles fizeram um campeonato de duplas, e eles que ganharam no mundial também. Nossa, fiquei super feliz com as petecas, achei o máximo. Feito esses retângulos de plástico, a gente vai fazer umas bolinhas de folha de jornal, imitando um donuts. Olha só, vou mostrar como é que vai fazer. Pra quando a gente ficar, ela alisa embaixo, pra quando a gente bater, ela não tá com as bolinhas todas assim. ó, 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 Entendeu? Porque aí eu bato a mão aqui embaixo, e ela vai, vai ficar encaixadinha na mão. Assim, simples. Todo mundo tá vendo aí? Tá, né? Vou fechar agora. É muito legal, a gente adorou, a gente brincou um monte. Eu usei duas folhas de jornal, pra fazer a peteca. Pois é, e é prático em casa, porque você pode fazer com as crianças, e brincar, né? Foi bem legal. Não tem o que fazer como hoje, chovendo, frio. Eu não pensava que Marcelinha e Manuela iam se divertir tanto brincando a peteca. Eu peguei o resto do recorte, a sobra do plástico, e vou amarrar aqui e fazer um nó. Só isso. E é um brinquedo super legal. Eu não sei se tem peteca pra vender aqui, eu creio que não, né? Aqui na Grécia. Talvez tenha, talvez tenha, porque já é conhecido, né? No mundo. A minha está pronta. Eu fiz um monte de peteca, eu fiz quatro peteca. A minha está pronta. Está pronta a nossa peteca pra brincar. É super legal. Olha aí. É isso aí. Olha as informações desse, eu só queria repassar aqui, as informações eu tirei da Universidade do Vale do Itajaí, e a origem da peteca significa bater a mão. Bater a mão, peteca. Bater a mão, peteca. Aham, ok. Obrigada, Ana Maria. Agora, Donis, aquela canção que você queria cantar com as crianças, você gostaria de cantar agora? Ok. Ela é pequenininha, ela é pequenininha, bem fácil. Eu pediria também, quem puder, faça som de pássaros, qualquer pássaro. A sobia, ou, ou, vontade. Quem não conseguir fazer, som de vento, água, ficando em juros, dance também, e aquela coisa. E cada que puder também, depois, mamães, papais, façam chocalhos, apitos, e mais uma vez, reverenciem a natureza, a terra, a nossa grande mãe, que nos dá o alimento. A música é Oreru e Yamandu, que está agradecendo a Deus, né? O Yanderu, pelo sol, Tupã, Oreru. Que Tupã venha a ser o quê? O trovão, a trovoada, tá? Falamos em Uerá, Uerá em Guarani é relâmpago. Tupã, trovão, é o sol que vem do céu. Né? Então, a música é assim, é somente isso. Oreru, Nyamandu, Tupã, Oreru. Então, é pedido aí, pássaros, né? Somos de pássaros, batendo o corpo, cá, chumar, aqui, Ou dançam, cantem, ok? Fica assim, pequeniníssimo, já. Oreru em Amandu, Tupã, Oreru. Só isso. Oreru em Amandu, Tupã, Oreru. Olá. Oreru em Amandu, Tupã, Oreru em Amandu, Oreru em Amandu, vamos começar mais uma vez. Isso, isso é uma natureza, um programa de índio, que é valorizar, exaltar, agradecer a Yanderu pela terra, que nos dá alimentos, nos dá vida, né? Viemos da terra e para ela que nós voltaremos. Então, com muito amor, com muito respeito, aos donos da terra do Brasil. Somos todos nós descendentes, todos nós temos sangue e alma indígena. Então, mais uma vezinha para finalizar. Oreru em Amandu, Oreru em Amandu, Oreru em Amandu, Oreru em Amandu, Ela é ótima nas artes manuais. Ok, então agora a Ana Maria novamente vai nos falar um pouquinho sobre o Toré, né, Ana Maria? Exatamente, né? Eu queria dizer para vocês que o Toré, eu creio que vocês já devem ter visto os povos indígenas de vários lugares do mundo dançando de forma circular. Em geral, na área da frente da aldeia, os indígenas se reúnem e dançam homens, mulheres, crianças, todos em forma circular. Eu vou indicar para vocês o meu canal do YouTube, lá eu tenho quatro, quatro vídeos de dois povos indígenas de Pernambuco, o povo Pancará e o povo Pipipan. Em um deles, as crianças Pipipan dançam o Toré. Então, o nome do meu canal é Ana Maria de Barros e vocês encontram sobre interculturalidade de povos indígenas no povo Pipipan. Conheçam e vejam lá eles dançando o Toré. Então, é uma dança circular que não é apenas uma dança. O que para nós pode parecer uma dança, para os povos indígenas, significa parte dos rituais sagrados. Nessa dança do Toré, em que adultos, crianças, meninos, meninas, homens e mulheres dançam de forma circular, essa dança sempre é acompanhada de uma canção que eles chamam o toante. E o toante é como se fosse uma música religiosa deles. Então, para cada situação que eles vivenciam, tem o toante. Eles estão celebrando aniversário, casamento, o sepultamento, a morte de alguém. É o toante. Os professores de arte indígena, eles ensinam o toante e o Toré para as crianças na escola. Faz parte do currículo das escolas indígenas, do currículo intercultural. Por quê? Porque, a partir do Toré, as crianças tentam em contato com os saberes tradicionais, sagrados de cada povo. Existem vários Toré. Torés, cada povo tem o seu tipo de Toré. Mas o mais importante é que o Toré é parte da arte, da cultura e da religiosidade do povo indígena, mas também da sua resistência. Vão lá no meu canal conhecer os índios Pipipan, as crianças. Eu fiz isso no dia de aula em que o cacique fala sobre interculturalidade dos povos indígenas. e lá no terreiro da escola o pajé, os professores indígenas, o juremeiro que conhece os segredos das curas das massas do povo de Pernambuco, do sertão de Pernambuco e dança o Toré. Vocês vão ver as crianças dançando o Toré, mas também dançando o chachado, porque a interculturalidade é isso que os indígenas buscam hoje. Por isso que os índios não viviam, os índios não moravam. Os índios vivem, os índios moram e os índios resistem.